A Guerra do Afeganistão de 1979, também conhecida como Guerra Afegã Soviética, foi um grande conflito que ocorreu naquela região, entre os anos de 79 e 89, durante a Guerra Fria, e envolveu principalmente a União Soviética e, claro, o Afeganistão, causada por questões territoriais, políticas, ideológicas e religiosas. Então, assista até o final para saber mais sobre ela. Antes de começarmos a falar sobre o conflito, é preciso entender o contexto do momento, pois estava acontecendo a Guerra Fria. Começou em 1947 e terminou em 1991, onde Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista-comunista, buscavam implantar cada uma sua ideologia no mundo, além de quererem se mostrar melhor que o outro em armamento, invenções e tecnologias. Neste período, aconteceram várias batalhas, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, e a Guerra deste vídeo, onde um lado era apoiado pelos americanos e outro pelos soviéticos. Um ano antes desse conflito de hoje começar, iniciou-se uma guerra civil no Afeganistão, que durou até 1992. Ou seja, o assunto deste vídeo se passa durante esses dois eventos, a Guerra Fria e a Guerra Civil Afegã. Agora sim, vamos começar. Em 1978, houve uma revolução comunista no Afeganistão, apoiada pela União Soviética. Assim, o país adotou o comunismo no governo, e algumas pessoas apoiaram. Mas muita gente do interior do país se revoltou, e formaram guerrilhas para lutar contra a nova administração. E esses grupos eram conhecidos como Mujahideen, sendo que para eles, essa era uma guerra santa. Pois este governo comunista era ateu, e os muçulmanos levam a religião deles, o islamismo, muito a sério. Eles começaram a fazer diversos ataques no país, causando instabilidade no governo afegão, fazendo-os pedirem ajuda à União Soviética. No final de 1979, perceberam que seria necessário uma intervenção. Então enviaram tropas para ajudá-los. Mas perceberam que o exército do governo afegão estava muito ruim. Então os soviéticos tomaram as rédeas da guerra. Assim, muitos Mujahideen fugiram para as montanhas, e a União Soviética enviava cada vez mais tropas, o que estava deixando a guerra cara e cansativa. Pois os guerrilheiros estavam sendo apoiados com armas e suprimentos, por vários outros países, como Estados Unidos, Paquistão, Reino Unido, Irã, Arábia Saudita, Alemanha Ocidental e até mesmo a China, que mesmo sendo comunista igual aos soviéticos, tinha suas diferenças com eles. E com esse apoio, os Mujahideens conseguiram segurar seus inimigos. Para a União Soviética, era muito importante manter o Afeganistão comunista, pois em 1979 houve uma revolução islâmica no Irã. E se isso se espalhasse para o Afeganistão, também poderia se espalhar para outros territórios soviéticos, que tivessem grande quantidade de muçulmanos, o que não era bom para a União. Apesar dos soviéticos ganharem a maioria das batalhas, a guerra parecia não progredir para o lado deles, pois como essa era uma guerra santa para os Mujahideen, muçulmanos de várias partes do mundo foram lá para ajudá-los, ou seja, sempre vinham mais e mais, e eles eram divididos em vários grupos pelo país, e não tinham uma estratégia única. A partir de 1985, a União Soviética viu que a guerra estava se dificultando, então passaram a usar a estratégia de procurar e destruir os Mujahideen, semelhante ao que foi feito na Guerra do Vietnã pelos Estados Unidos, que buscaram destruir os guerrilheiros Vietcongs. Mas enfim, uma grande vantagem dos soviéticos é que eles tinham uma boa força aérea, possibilitando-os de realizarem ataques do céu, e como os guerrilheiros afegãos não tinham nada disso, e isso complicava muito para eles, principalmente em locais abertos. Mas em 1986, os Estados Unidos deram um presente para os Mujahideen, a FIM-92 Stinger, uma arma antiaérea portátil que dispara mísseis teleguiados, ou seja, que seguem o alvo, permitindo derrubar aeronaves facilmente. E assim aconteceu, pois agora veículos aéreos soviéticos eram derrubados constantemente, causando grandes prejuízos para eles. Então, o líder do país, Mikhail Gorbachev, começou a se preparar para tirar as tropas do Afeganistão por vários motivos, indo sutilmente entregando as rédeas da guerra de volta para o governo afegano. Em 1987, eles começaram de vez a evacuar seus soldados do país, e em 89 saíram definitivamente da guerra, e isso deixou os soviéticos com muito prejuízo. E assim, esse conflito, a Guerra Afegan-Sovietica, termina. Porém, a intensa atividade bélica no Afeganistão não chega nem perto de acabar. No ano de 1992, o governo comunista do Afeganistão é derrubado, encerrando a Guerra Civil que durava desde 1978. E os grupos de Mujahideen começam a lutar entre eles, com muitos novos tendo surgido, sendo os mais famosos a Al-Qaeda, fundada por Osama Bin Laden, e responsável pelos ataques às Torres Gêmeas, em Nova Iorque, no dia 11 de setembro de 2001. E o Talibã, surgido em 1994, que governou violentamente o Afeganistão, de 1996 a 2001, retomando o poder recentemente, em 2021. Mas os conflitos armados continuaram, havendo diversas guerras civis que duraram muitos anos, além de outra Guerra do Afeganistão, que começou em 2001, mas dessa vez foram os Estados Unidos que invadiram o país para lutar contra o terrorismo, após os ataques daquele ano. Esse conflito se estendeu por duas décadas. Ou seja, o país constantemente está dentro de conflitos armados, envolvendo a própria população ou outros países. E aí, pessoal, puderam aprender mais? No nosso próximo vídeo sobre história, falaremos sobre a Revolução Francesa. Um grande acontecimento ocorrido na França, entre 1789 e 1799, que deu fim à monarquia absolutista do país, e marcou a história da Terra para sempre. Então, você não pode perder de jeito nenhum. Então é isso, pessoal. Lembre-se de olhar o nosso Instagram, arroba canalquerunderlinesaber. E lá tem sempre curiosidades muito interessantes, em que você vai ficar surpreso ao vê-las. Então, Deus te abençoe e tchau!